Eu acho que eu vou ensinar um bug que eu vi na Jaqueline, então se inscrevam no canal dela, então vamos lá fazer o bug. Deixa eu dar aqui a carinha, o meu gatinho, ele se chama Padeira. Então o bug é assim, gente, primeiro eu quero mostrar os easter eggs do Natal, por causa que no Natal tem frio e gelo, eu acho, e gelo é frio, e gelo é água, e no lago tem gelo, quer dizer que já está chegando o Natal, né? Então vamos lá, gente, vocês tem que ir pular no lago e ativar o relógio antes de entrar na água, então vamos lá, 3, 2, 1, já! Acho que eu consegui, conseguimos, aí pronto, nós já conseguimos aqui, agora vocês podem ver que agora está com o celular ativado. Aí vocês vão aqui no celular, e apertam aqui, aí vocês apertam na câmera frontal, e aqui mostra a sua cara muitas vezes seguidas. Então vamos lá, tchu 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 t descer até onde vocês quiserem e dá pra descer até debaixo da ilha vamos, vamos pronto, gente, olhem aqui uhul tira aqui aqui pronto, aí se vocês quiserem sair do banheiro é só apertar no celular e chegar em casa mas então galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado deixa seu like se não quiser vai no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, não se esqueça de fazer notas, vocês chão acabou? não se esqueça não se esqueça não se esqueça